as senhoras e senhores vamos fazer uma revisão de lubrificação troca total de fluidos e vocês vão acompanhar agora uma troca de óleo protocolo águia e para você que veio do canal procurando eu posso compra de highlux e esse que não é óleo do motor para espanto de todos este não é óleo do motor este é um óleo de câmbio automático Olha isso senhor e senhores impressionante o quanto esse óleo chega no nível de contaminação não é mesmo Oi e agora antes daqui a pouco a gente vai tirar esse cárter fora você vai ver a quantidade de óleo mesmo que a gente deixa escorrer o máximo possível você vai ver a quantidade de óleo que fica em cima do cárter a sujeira dos ímãs e a troca do óleo do filtro do câmbio isso que eu tomate também tem filtro beleza vamos fazer uma revisão pós-compra aqui vocês vão acompanhar em detalhes daqui a pouquinho eu ia falar até após a vinheta mas antes da vinheta vamos colocar a sujeira do carro conta fala muito bem senhores após a drenagem do óleo do câmbio vamos remover esta o cárter olha lá e tem que tirar com cuidado que o cárter está cheio de óleo de óleo por cima é impressionante é impressionante é impressionante essa senhora e nasceu e é menino olha aí a quantidade de óleo que fica em cima do cárter vamos lá vamos virar aqui e olha aí e como eu falei para você isso não é óleo de motor é óleo do câmbio e esse óleo é vermelhinho quando a gente abastece ele novo tem que fazer um serviço com diálise que é entra pelo pelo abastecimento e sai no retorno e o carro o imã de retorno que retém a imagem já tá se movimentando ali porque ele vai ele cria tanto animar de volta que ele vai perder no magnetismo dele para ter essa imagem logo vim-se e quer ver como tá essa sujeira desse cárter vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da águia auto mecânica 4x4 de 19 do Mato Grosso e vamos começar o BDA 4x4 PDA no seu canal de KB10 Classe A hoje é segunda-feira é segunda-feira segundo segundo vamos começar a semana agarrada na orelha para com essa palmolência de segunda-feira pelo amor de Deus segunda-feira melhor dia da semana a vida do ser humano é feita de recomeços e a segunda-feira um recomeço vamos lá meu amigo vamos lá então vocês viram revisão pós-compra do rádio prata 2000 e vai chegar o S dela ali acho que chegou essa vamos lá confirmar que que é muito bem 2013-14 quilometragem dela cento e sessenta e seis mil cento e noventa e quatro portanto Hilux 13 cartou 14 geração de geração 05 a 15 é 14 ou 14 como é que fala China 14 ou 14 14 14 ou 14 eu sempre falei 14 oi China como é que é China sei que é lá das aropa lá como é que é nas as 14 ou 14 é muito bem senhores e senhores essa aqui é a revisão pós-compra mas é uma troca total de lubrificação certo e mais algumas coisas isso tem o kit conforto olha só kit conforto na caixa cheirando a tinta peraí lembrinho peraí e claro arma secreta arma secreta da revisão águia aqui arma secreta produto diferenciado né seus produtos diferenciados mas vamos lá tá aqui já estamos fazendo o protocolo águia nesse cárter que é olha só primeira coisa que já estão acompanhando aqui em tempo real a o descarte da junta arrancar junta fora joga fora pode ser ela daí ó e aqui senhoras e senhores olha os dias que passou o dedo do imã aqui você para mim por favor e olha só seus olhos aqui o imã aqui olha a sujeira e olha lá pega e deixa aqui tira cima daqui tira isso isso pega ele pega ele na mão assim olha só senhoras e senhores e olha a sujeira o que é isso hein gente você acredita que tem gente que fala para deixar essa lama aí dentro não precisa lavar então não deixa aí olha lá olha aqui senhoras e senhores existe quatro imãs de retenção de limalhas esse aqui já tá se movimentando dentro do câmbio significa o que que de tanta sujeira que ele tava segurando ele já começou a perder a atração magnética no cárter ele vai posicionado no cárter ali dos devidos lugares passa a mão assim você tá com a luva química né tá ali o produto olha lá o pote ali olha aqui ó aqui senhoras e senhores ó não tem aqui a luva química ó e a lá senhores e agora você vai fazer o que agora vai ter o protocolo aqui se as suas vai lavar esse cárter por fora por dentro e higienizar esse ambiente aqui higienizar os imãs uma junta nova e a gente monta o câmbio Beleza então vou ler um antes e depois aqui então confere que o antes desse câmbio e e e e o protocolo águia e os senhores é desta maneira que o cárter do câmbio volta para fazer a revisão de lubrificação olha aqui e olha os imãs lembra sujeita esses imãs olha aí olha agora e aí você tem que colocar cada um no seu devido alojamento ó é impressionante como é que ó que ele melhora até a atração dele atração magnética dele olha lá e esse aqui tá torto ainda né micheline lá agora está retinho todos retinhos olha lá então senhores e senhores desta maneira o cárter do câmbio volta para o lugar com a junta nova e o cárter externamente higienizado lavado e pintado olha só e internamente absolutamente higienizado você passa a mão aqui ó ó e higienizado show de bola senhoras e senhores então é isso e agora podemos voltar para caminhonete colocar o cárter lá no câmbio novamente e fazer a diálise do câmbio fazer a troca até que saia limpo falando em revisão pós compra temos aqui uma revisão de manutenção mesmo a revisão de por quilômetro a revisão é como é que a gente pode usar se aquela ali é pós compra aquela que como eu disse uma primeira vez você faz toda vez que compra um carro usar uma caminhonete usada essa aqui é revisão mensal mensal não periódica essa é a palavra eu tava procurando olha o milionário agarrado na orelha tirando o filtro fora vamos lavar esse reservatório do filtro olha os pedaços de folha e esse aqui é uma Hilux dois mil e vinte e um eu já expliquei já sobre essa atualização aqui no reservatório da direção dela as primeiras pitbull as primeiras tubarão não vinham com essa capa aqui na zona do olho da direção e agora vem certo e essa aqui é uma e é destacam não né isso aqui não é a dela não isso aqui não é oeste dela vamos esperar chegar oeste dela vai alinhar balancear vocês conhecem protocolar de balanceamento essas rodas serão lavadas certo então senhores e senhores estamos aí agarrados na hora na orelha dessas revisões essa aqui de altura também milionário olha que vídeo top com kit altura ainda senhores e senhores vídeo duplo impacto de Hilux ou Hilux 15 ou 16 fazer ambas revisão e tem que milionário agarrado na orelha da 16 da 21 aliás 16 não modelo 16 de antes quis dizer e aqui gente nós temos como protocolo isso a gente tira o filtro e coloca numa vasilha limpa tá vendo tá vendo porque porque a gente quer fazer a velha avaliação do estado do combustível dentro do tanque a gente tira fora certo e se a gente perceber que tem a sujeira acentuada acima do aceitável acima do que o filtro conseguiria limpar a gente fala a gente aconselha o cliente a fazer uma limpeza de tanque e a gente tá vendo aqui ó pelo normal lá no fundo ó a importância do protocolar que são seus e a gente tira fora lá vai lá tem uma sujeirinha lá no fundo ó mas o filho tá aí para isso não é mesmo então por isso que a gente tem que fazer esse tipo de serviço aqui ó a parar e a parar o óleo do filtro na vasilha limpa para a gente fazer avaliação tiver muito sujo tem que fazer a limpeza de tanque beleza senhores assim que chegar ao s a gente confirma a acreditada dessa caminhonete e nessa vez não posso compra aqui o menino chinês já acabou na orelha e já tá no reforço aqui do vocês tendo do da revisão só esse carro aqui é para hoje tá agora para hoje a gente garra na orelha mas o dono dessa raia dessa w4 cinza que é brabo china vocês ficam para no serviço dele toda hora da hora meu filho é só senhores a gente colocou o o o o front bumper aqui ficou até bonito mas ele é daquele fininho bem 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 raquítico sabe eu tirei vou devolver ele vou pegar um daqui de igual esse aqui ó é a minha intenção é colocar um front bumper desse aqui ó desse aqui ó tá vendo esse aqui aqui que é o top olha olha que cachopa que aqui olha lapada e esse que é o style só que tá escrito só Hilux né aquele outro tá escrito Hilux 04 vou colocar uma foto aí agora de como tinha ficado o front bumper da trovoada com aquele outro que não ficou bom no vídeo ele devia colocar altura do carro do negócio muito discreto eu quero um front bumper animal e inclusive a revisão pós compra da trovada está no reto final seus seus olha aí olha isso em cada parafusinho seu devido lugar higienizado o show de bola junto com essa revisão pós compra aqui temos uma revisão periódica ali de um aqui no Hilux 21 óleo filtro balanceamento que te altura senhores que te altura e vocês conhecem protocolo AG aqui alojamento do filtro de ar limpo alojamento do fio de combustível que vocês acompanharam a remoção dele ali do combustível aqui para avaliar como estava o estado limpo também igualmente limpo vamos fazer toda a revisão periódica nessa Hilux certo dentro do protocolo logo então vocês vão acompanhar olha que vídeo sensacional senhores para vocês acompanharem o protocolo AG no mesmo vídeo revisão periódica e revisão pós compra beleza e lembrando e essa aqui é de cliente nosso que fez limpeza do painel e fez uma limpeza do painel olha olha lá como é que ficou eu devia ter filmado antes né senhoras e senhores olha aí o peso do painel muito bem eu não sei se estão percebendo mas eu vou falar aqui ó eu mudei o a configuração do celular é porque você estava reclamando que essa movimentação ficar meio vertiginosa essa 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 movimentação da câmera e eu melhorei para ficar mais fluido Beleza e comente aí se melhorou a captação de imagens aí do BDA 4x4 e vamos lá senhoras e senhores olha aí protocolo AG seguindo aqui em remoção do alojamento do filtro de ar remoção do filtro de combustível e do alojamento do filtro né colocou um filtro novo aqui e aquele outro foi tirado foi removido foi limpo e está aqui ele aqui ó olha só a limpeza deste filtro senhores tava tranquilo você não tava aquele não tava tranquilo não tava precisando limpar o tanque de arca não não eu não tava aqui ó fala isso é essa pós compra que não vai fazer limpeza de tanque como é que é não não gente autorizou fazer não não autorizou não não pode só a ficar do tempo também né isso o tempo também não tá meio apressado não tranquilo tranquilo então senhoras e senhores é isso aí então o cliente por causa do tempo ele fez o carro para hoje também existe o tempo hábil de se fazer uma revisão não é mesmo senhoras e senhores portanto não vai ser feito limpeza de tanque existe aquele aquele pacote de serviços nem indispensáveis na revisão pós compra ele fez tanque é um deles mas tem o tempo hábil de se fazer uma próxima oportunidade vamos fazer a revisão pós compra tranquilo e ali tem uma a outra alux a 21 também já tá no pacote de revisão ali estamos garrados na orelha ali show de bola o milionário acabou de abastecer esta Hilux com 7.92 litros e aqui no olho do motor certo então vocês vejam aqui ó alojamento filtro de combustível lavado além do filtro de ar lavado olha o repsol o sangue espanhol 530 turbogado e abastecido é porque eu botou 7.9 céus e não oito e para quando a gente der partida ele vai encher o vai vai fazer o nível e a gente vê se precisar mais um pouco ou não para o ideal a gente tem tem esse protocolo e deixar um pouquinho mais do máximo aqui na hora que a gente vai fazer o saldo antes olha olha lá ele levando a cobertura e o pediço para lavar você tá vendo essa revisão periódica da águia automecânica protocolo águia e aí a gente deixa esse pouquinho para depois corrigir é mais fácil você colocar um pouquinho do que tirar depois entendeu é que nem você salgar uma comida ou não salgar é melhor você deixar um pouquinho sem sal se for para escolher e depois dá para você colocar o saldo que é colocar demais e ficar ruim e não dá para tirar não é mesmo é verdade tá aqui o milionário garrado na orelha com o almocedor daquela Hilux 21 lá que tá fazendo revisão periódica vamos colocar o kit altura e os pneus estão aqui no lavador para serem balanços lavados para balanceamento beleza tá aqui ó tem que ser lavado para balanceamento olha o milionário milionário aí garrado na orelha senhores show de bola não era quem testar a ferramenta lá milionário não dá para correr lá para correr lá em não deixou aqui vim por mais tempo agora nós estamos arroiados senhores a jd a jd distribuidora e quem viu um vídeo um shorts e viu o short fala Luizão que viu o short ela vem ali eu vou mostrar para vocês era ali e esse aqui é o cara que faz os móveis da águia sr móveis é um artista do MDF né Luizão beleza olha lá olha a placa lá vou mostrar para vocês a placa daqui ó a lá bem ali aquela placa quadradinha aqui ó bem aqui então tem esse barracão aqui atrás e ela lá e aí botou ali a distribuidora de ferramenta então nós vamos comprar um encolhedor de mola sei lá se der certo beleza mas vamos lá agora você entendeu Luiz Carlos ali e depois nós terminamos aqui só continuamos terminamos não continuamos e essa hora do dia senhoras e senhores é uma das piores horas para captar a imagem para vocês mas eu tenho que captar senão como é que faz o vídeo eu tenho que tentar evitar essa esse brilho na tela você tá vendo ó retentor da lateral do diferencial dianteiro vai ser trocado esse lado aqui já foi removido olha lá retentor removido vai fazer troca de disco e pastilha aqui o menino chinês nossa mas tá ruim aqui nessa imagem aqui meu Deus do céu que brilho senhoras e senhores mas enfim como eu expliquei não tem jeito eu preciso filmar para vocês aqui certo eu preciso filmar e na outra caminhonete lá que vamos instalar o kit altura olha aqui os pneus sendo lavados ó cadê o pneu dela olha lá nossa olha aqui esse lado aqui o camão assim ó para tentar resolver vamos lá senhoras e olha olha aí três pneus lavados outros já deve estar vindo de algum lugar ali a gente vê que eu vi ele desmontado ele porque desmontou um pneu ah não desmontou não ele tá lá né não tá lá não tá desmontado não achei que tinha desmontado tá não beleza senhores então tá aqui os pneus vamos fazer o balanceamento dela e esse barulho ele entra dentro do vídeo parece e vamos lá olha essa aqui é vinte e vinte e um como eu falei para vocês vinte e vinte e um e tem quarenta e oito micro-aos rodados o show de bola é muito bem muito bem senhores olha aqui olha só kit conforto nesse caso aqui pintamos de preto a pedido do cliente né que o padrão ele vem azul então a gente pintou de preto e vamos estar lá aqui ó chegou lá as bombas de abastecimento certo GL4 e GL5 GL5 é óleo para diferencial traseiro GL4 é para óleo para diferenciais GL4 é GL5 são óleo para diferenciais e GL4 é óleo para cá de câmbio para transferência beleza senhores e tem que ser assim esse padrão tem que ser esse padrão aí então tem uma bomba para cada para não misturar tem uma bomba para cada é um bom pode CVT tem uma bomba para óleo automático tem uma bomba óleo 90 e assim vai temos uma bomba para cada tipo de óleo seus senhores para cada tipo de óleo menino chinês tá dando aquele talento aqui no berço da junta ali olha lá na face do câmbio ele vai junto olha o talento que ele tá dando para receber a junta nova filtro do câmbio no lugar ó esse é o filtro do câmbio já tá novo no lugar aí show de bola né e aqui nesse lado bateu o retentor novo lá olha lá original retentor tem que ser original certo existem as marcas vamos lá então você já falou que corteque sabor é bom verdade mas aquele retentor ali não tem nem corteque nem sabor bom até hoje no meu conhecimento não tem vai que muda isso e começa a fornecer já que não tem já sei que algumas marcas aí não funciona a gente coloca original tá resolvido o problema beleza eu recomendo original Cortex a bosta três marcas aí você pode usar porque achar na revisão periódica estamos aqui com o kit altura montado feito de aço lavado e tá aqui aqui o pequeno samurai fazendo balanceamento olha lá senhores roda lavada para balancear já tá quase na verdade eu já falo sempre isso em balanceamento né a de 10 para baixo já tá balanceado nesse caso que já estaria balanceada roda mas vamos gerar para garantir o leite das crianças certo tá aqui os outros pneus que vão ser balanceados e essa aqui que vidão legal hein senhoras e senhores uma revisão periódica de um lado uma revisão pós-compra do outro e a trovoada aí esperando a vez dela aí ó e eu tô até empoeirando a bichinha olha só trovão empoeirado aí ó não dá não hein tô até ficando meio grilado com isso e olha o Marçal aí gente e a nude é o Marçal Marçal tá agarrado na orelha aí ó e essa nós ó mas então fica com paquinhos aos seus cliente assim ó ele fica na liberdade quer ficar do lado do serviço quer colocar a cadeira aqui ele coloca a cadeira aqui nós tá um chá para ele um tererém um pipoca gelatina vem gelatina hoje e quem tem certeza de gelatina quem tem certeza de gelatina aí de tarde vai estar pronta só as rodas já montadas ali certo ou melhor montada balanceadas né e tamo aí agarrado na orelha só terminando aqui a revisão periódica com instalação de kit altura e aqui tá a outra revisão pós compra um lado do kit conforto já está agarrado na orelha montado certo e o menino chinês tá lá na frente fazendo a parte da dianteira Messias e menino chinês um agarrado no outro aqui meu Deus do céu e olha ali o cárter olha o cárter aí do câmbio que é isso em que serviço protocolo paga demais certezas olha os parafusos olha o detalhe dos parafusos e loja higiene dos parafusos o serviço top-gun e eu já expliquei mas é sempre bom reforçar senhores na troca de óleo de diferencial câmbio manual e o nível é o bujão certo o bujão superior é o nível aí você vem aqui olha para você ter certeza que tá no nível não foi só uma gorfada da máquina não foi uma gasopada da bomba você coloca um pouquinho a mais e deixa escorrer se tiver escorrendo como tá aqui agora é porque tá no nível olha lá e olha lá o óleo pingando ali e olha a diferença da cor do óleo que a gente tá colocando que esse amarelinho aqui o óleo que saiu que tá vendo então essa dica é sensacional diferenciais e câmbio manual você coloca um pouquinho a mais até para derramar para fora certo um pouquinho você deixa escorrer e aí você coloca o o o bujão superior tá ali o menino chinês pronto para isso olha lá já está preparado isso aqui colocou o semestre do lugar lavou o semestre para devolver para caminhonete certo e esse é o protocolo aonde a gente põe a mão a gente higieniza e higieniza peças aos senhores tranquilamente por e como eu falei a revisão pós compra mas não vai fazer nem descarbonização nem fez tanque por causa do tempo vai fazer essa lubrificação a nota 10 né e aí a sensação daquele princípio que eu falei para vocês ali olha o nível e olha o nível aí olha lá certo e escorre o óleo olha aqui olha puro sangue espanhol aí você deixa escorrer aí você tem certeza que tá no nível eu lembrando lsd ó metade etiqueta saiu mas é lsd aí um óleo lsd você pode colocar no diferencial normal mas um óleo de diferencial normal você não pode colocar num diferencial lsd limite speed diferencial que ele tem um pacote aqui que ele faz o que o tipo um como fosse um bloqueio natural ali ele trabalha bloqueando a roda para partir da menos beleza famoso diferencial positivo roda que patina ele manda tração para que tá mais firme e trabalha como um bloqueio diferencial olha lá tô de bola né muito bem senhores e senhores revisão periódica pronta ó tá saindo essa aqui sendo essa aqui tá chegando mais um ali w4 e tem outra que já fazendo freio senhores olha isso já tem outra fazendo freio aqui hoje nós estamos impossíveis rádio de aqui ela aqui já tá fazendo freio já tem outro lugar já já tem outro lugar e aqui já é 22 né no barão do sapo e esse aqui é a sr e essa aqui ó é a frente cinza a peça de frente cinza a luta frente cinza e essa aqui é da frente cromada só que você prefere cinza cromada falei é sensacional senhores é isso aí ó protocolo aqui né senhora senhores alojamento do filtro de ar lavado moldura filtro de combustível lavado óleo baba de águia peito de aço lavado eu vou resumir em uma palavra nota 10 e aí o senhor chegamos aqui agora no final da primeira etapa da troca de óleo do câmbio olha lá aquele óleo queimado lá de dentro se viram lá no começo do vídeo olha ele saindo aí ó e vamos e ele tem que sair aqui até que tá vermelhinho como aquele que tá entrando lá tem que sair entrar aqui sem vermelhinho e deixa eu ver se eu acho alguma coisa para gente tirar a luminosidade ali e vamos acompanhar aqui o menino chinês colocando sangue espanhol olha lá este é o menino chinês sangue espanhol e vai marcando ali no papelzinho ali ó então senhores senhores esse é o protocolo AG revisão vocês estão vendo troca de óleo de câmbio automático sensacional olha só que óleo que sai eu tô tentando aqui colocar a mão aqui assim ó olá ficou legal hein tá vamos acompanhar mais uma gorfada aqui hein coloquei minha mão bem na lateral aqui ó os rápidos já estão conseguimos ver a gente sicкой ó elela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. era o grande, o elo mais forte da equipe seria o DOS, que o DOS é cristão, e como cristão ele não queria portar uma arma numa guerra, assista ao filme e depois se dá a sua opinião, e no discurso preparativo do filme, o sargento fala uma frase que é verdade, a equipe é tão forte, a melhor equipe do mundo, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco, então todo o protocolo águia, ele tem que ser finalizado por um belo alinhamento, por isso nós temos mais um filho de Dona Salete, pequeno samurai, um samurai finaliza o protocolo águia, por isso que é um case de sucesso a nível nacional o protocolo águia, temos um samurai finalizando a revisão do protocolo águia, beleza? Então senhoras e senhores, o alinhador é a cereja do bolo da revisão, é o A Cereja do Bolo, e final de semana, depois de assistir o vídeo do BDA 4x4, assiste esse filme, é muito bom, e Fuga de Sobibor, assisti esses dois filmes de final de semana agora, Fuga de Sobibor e Até o Último Homem, ambos na Segunda Guerra, e o Fuga de Sobibor que é focado num campo de concentração de Sobibor, nossa, e se você saber que aquele filme é uma história real, nossa, quem for assistida me assista, tem naquele canal Look, tem no YouTube, no YouTube tá bem desfocadão assim, mas dá pra assistir, beleza senhores e senhores? É isso aí, gostou desse vídeo? Quase que um triplo impacto, né? Uma gabinete fazendo revisão pós-compra facial, uma fazendo revisão periódica e uma trocando fazendo freio, 3 Hilux ainda, o Dimas fica doido, o Dimas fica doido, acho que o Dimas é renuqueiro, no coração dele é renuqueiro, né Dimas? É verdade, é verdade, e é isso aí senhores, nota 10, né? Deixa eu sair daqui, ó, pequeno samurai tá fazendo alinhamento ali, ó lá, conferindo o volante, vamos sair da frente do laser aqui, já deu like no vídeo, né? O vídeo começo, já deu like, eu não acredito, você não deu like ainda, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!